Música Olá parceiro do canal Primeiramente agradeço a Deus por mais um vídeo Segundo a você inscrito no canal Sem você esse canal não iria existir E você que está chegando agora Está esperando o que para se inscrever no canal? No vídeo de hoje vou te falar sobre a cilada que eu me envolvi Eu tenho um terreno nesse lote aqui Onde tem uma terra vegetal com bastante matéria orgânica Só que o meu terreno aqui é bem no meio do mato E eu vou mostrar para você a terra aqui Como que ela é Veja como esta terra é cheia de matéria orgânica Pensei Eu tenho aqui bastante terra E não vou comprar terra Para poder usar na minha horta Então assim resolvi levar esta terra Só que Eu peguei daqui diretamente E coloquei diretamente lá no meu canteiro Eu não peneirei a terra Não observei a terra E vou mostrar para vocês A dor de cabeça que esta terra Ela está me causando na minha horta Mas antes de mostrar para vocês Qual o tipo de dor de cabeça Que esta terra está me causando Eu vou mostrar para vocês O que eu achei no meio do mato Vamos lá Bom Eu vou mostrar para vocês O que eu achei aqui no meio do mato Aumenta que este lugar só tem mato mesmo Não tem nenhuma casa Veja O que eu encontrei Um pé de maracujá Já está dando até fruto aqui Aqui No meio do nada Um pé de maracujá Sem doença Sem nada Bom Ali tem outro fruto Veja Bem ali escondidinho Então assim É um pé que está cheio de fruto já E no meio do nada No mato E sem doença nenhuma Veja Quando você planta em casa Impressionante Dá tanta praga E no meio do nada Aqui ele já está atravessando o outro lado E cheio de frutos ainda Que maravilha Bom gente Veja aí a dor de cabeça Que eu tive Observe Esse tipo de bichinho aqui Eu não sei qual o nome Desse bicho Mas está parecendo aquele Piolho de cobra Então assim Esses bichinhos Eu trouxe Junto com aquela terra Vegetal Que eu te mostrei Logo no começo do vídeo E Eu não peneirei essa areia Eu diretamente Eu tirei do solo E coloquei aqui diretamente Nesse canteiro que eu fiz Para plantar As minhas A minha horta E Isso tem me causado Uma grande dor de cabeça Veja Durante o dia Você não Eles não saem Para fora Mas durante a noite É tanto Que quando eu vi aqui Eu fiquei doido Eu estava percebendo Que As minhas As minhas plantas Aqui estavam sendo comida Principalmente O meu alface Roxo Vou mostrar aqui Para vocês Como estão O meu alface roxo O outro alface Ele não comeu Mas o alface roxo Eu realmente Fiquei impressionado Nunca tinha acontecido Isso aqui Na minha horta E Aí eu falei Como que esses bichinhos Vieram parar aqui Aí eu lembrei Da terra vegetal Que eu retirei Do meu terreno E era para eu poder Ter peneirado Essa areia Para poder tirar Esses bichinhos Aqui Mas como eu coloquei Direto E agora Estou tendo Uma grande dor De cabeça Tentei vários tipos De inseticida A única coisa Que me resolveu Aqui Que eu consegui Matar Essas pragas Foi usando Água sanitária Eu coloquei aqui Água sanitária E detergente Para poder grudar Nos bichos Então assim Foi o que me resolveu E todo dia A noite Aqui Eu venho aqui Porque como eles Saem A noite Para se alimentar Então é nessa hora Que eu vou aproveitar E pegar eles Aqui de surpresa E vocês observam aí Hoje aqui está Um pouco Dia chuvoso E Vou rifar aqui E No outro dia Eu vou mostrar para vocês Se realmente Eles morreram Bom Como choveu A noite toda Eles morreram Só que A chuva Levou a maior parte Dele Mas tem Algumas partes Aqui Que vocês Podem Podem Observar E é isso Gente Cuidado Na hora de você For retirar Alguma terra E algum terreno Baldio Cuidado Observe Penere A areia Para poder Retirar Esses bichinhos Então assim Como eu não fiz isso E agora estou Tendo Uma grande dor De cabeça Para retirar Essas pragas Da minha horta Tá Bom gente Se você gostou Do vídeo Não se esqueça De deixar O seu lindo like É com o seu like Que a cada dia Esse canal Ele vem crescendo E Você que quer Eliminar Formigas Da sua horta E frutífera Eu vou deixar Um vídeo aqui Onde eu ensino Como preparar Uma armadilha Para você Eliminar As formigas De vez Da sua horta Tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau